Bom pessoal, eu gostaria agora de falar alguma coisa com vocês a respeito de prestar atenção em editais. Editais, regras de concursos, regra do cursinho que você estuda, regra da bolsa que você está pretendendo em algum lugar. Pessoal, o brasileiro tem uma mania muito feia de não ler edital, de não ler manual de instrução. A gente não lê, eu não leio, eu não leio. Eu já estou pondo um eu aqui na frente para evitar o pessoal falar que a gente tem que ler. Foi muito engraçado que eu fui para São Paulo o mês passado para tirar o meu visto americano. Daí, para quem nunca tirou o visto americano, você precisa fazer o seu cadastro lá no site da Embaixada dos Estados Unidos. E depois você precisa ir ao consulado americano em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília ou Recife. Acho que é uma dessas quatro capitais onde tem um consulado americano que você precisa ir lá para fazer entrevista. Então, um americano vai lá, te entrevista, pergunta por que você quer ir para os Estados Unidos e tudo, e eles dão ou não o seu visto. Então, eu fui para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, eu não fiquei na capital, eu fiquei em Bragança Paulista, que fica lá pertinho de São Paulo, na casa de um grande amigo meu, que se chama Rafael também, que inclusive ele é lá de Terumã, da minha cidade lá em Goiás. E daí, na ida para São Paulo, eu liguei para o meu tio e falei assim, tio, eu achei uma passagem de promoção por R$120,00, ida e volta para São Paulo, pela TAM. Só que na hora, o meu cartão não estava passando, então eu liguei desesperado para o meu tio e falei, tio, compra a passagem para mim e tudo. E falei por telefone, falei, tio, compra a passagem tal, tal. Tá, então eu comprei a passagem de ida num sábado, num domingo, que eu ia sair daqui de Curitiba, 7h30 da manhã, e o meu retorno seria na terça-feira, 10h30 da noite. Então eu conversei com o meu tio, tá, mas só por telefone, por falar, né, meu tio comprou a passagem e mandou o e-ticket para mim pelo meu e-mail. Falei, Rafael, vê aí se tá tudo certinho. Eu, ah, tá tudo certinho, mas eu nem vi o e-ticket. Eu confiei naquela informação que eu tinha conversado com o meu tio. Quando chegou no domingo, eu fui para o aeroporto. Só que eu cheguei no aeroporto, eu não sei porquê, na verdade, o meu voo era para 7h10 da manhã. 6h10 da manhã. Eu, no dia que eu estava vendo minha passagem, eu vi outro voo 6h30 da manhã. Então, na hora que eu fui para o aeroporto, eu não sei porquê, eu esqueci do voo das 6h10, que era o meu, e confiei no voo das 6h30. Olha que burrice. Cheguei no aeroporto, como sempre que eu vou viajo para algum lugar, a escala sempre é em Congonhas, né, e o voo que eu ia era para Guarulhos, não era para Congonhas. E eu tô lá na fila, entrei numa fila, tô lá na fila, tranquilo, que eu pensei assim, ah, meu voo é só 6h30, né. Nisso, a mulher da TAM chegou e falou assim, todo mundo aqui é Congonhas, Congonhas, Congonhas. E eu esqueci que eu ia para Guarulhos, falei assim, não, Congonhas, né, que fiquei na fila, pessoal. Quando eu entreguei minha identidade para o cara da TAM, o cara olhou para mim e falou, Senhor, o seu voo já acabou de decolar, você perdeu o voo. Seu voo era para Guarulhos, às 6h10 da manhã. Eu, moço, não me fala isso, não, fiquei desesperado. Falei, não, vai lá na loja da TAM e remarca a sua passagem. Fui na loja da TAM e eles queriam me cobrar 750 reais para remarcar a minha passagem. Eu falei, não, eu não vou pagar 750, nem tem 750 reais para pagar, né. Nisso eu falei assim, gente, se minha mãe e meu pai descobriram isso, eles me matam, né. Nisso eu corri para a rodoviária e fui de ônibus, né. Então eu peguei e fui de ônibus tranquilo para lá, meu amigo me buscou lá em Campinas, fiquei de ônibus, eu fui para Campinas, ficava melhor com meu amigo ir buscar. Cheguei lá, meu amigo Rafael, mas como que você perde um voo, né, não é possível, ninguém perde um voo desse jeito, como é que você se engana desse jeito, só você mesmo. Ninguém acreditava quando eu contava isso. Quando eu cheguei lá em São Paulo, segunda, terça, quando foi terça-feira? De tarde, eu fui no ângulo lá de Bragança Paulista, dei uma palestra. Quando eu cheguei na casa do meu amigo, então, na minha cabeça, eu ia sair lá, eu ia sair de Guarulhos, simplesmente 10h30 da noite, né. Meu amigo falou assim, Rafael, pelo amor de Deus, chega lá, abre o seu e-mail, eu quero ver, eu quero imprimir e ver que horas é seu voo, eu não confio mais em você. E eu, beleza, né. Quando eu cheguei lá, que eu abri o e-mail, meu amigo olhou e falou, Rafael, você perdeu esse voo, seu voo era 10h30 da manhã. Então, eu falei errado para o meu tio, que meu tio comprar 10h30, meu tio pensou que era de manhã e eu pensando que era de noite. Perdi o voo de volta também de São Paulo. Aí, a sorte que eu entrei correndo lá e consegui comprar uma passagem por 200 reais, pela tampa, assim, bem de cima da hora, que é uma raridade acontecer isso. Era, na verdade, o mesmo voo que era o outro, mas que eu pensei que eu ia pegar. E daí, quando eu estava dando a palestra lá em Bragança, o meu amigo foi comigo para ver a palestra. E meu amigo começou a rir, por quê? Por alguns motivos, olha para vocês verem. Eu estava super tranquilo, assim, na palestra, falei assim, pessoal, vocês têm que ler edital, a gente tem que comer o edital, a gente tem que ler as coisas que a gente vai fazer, as regras. E meu amigo começou a rir, porque ele falou assim, o Rafael acabou de perder um voo, porque ele não leu as regras, ele não leu o etiquete dele, né? Então, quer dizer, eu sujo falando do mal lavado, né? E depois eu expliquei para ele, eu falei assim, não, mas não é, o problema é que eu cometo muito erro. Então, eu simplesmente já falo para o gurizada, pessoal, não cometam os mesmos erros que eu cometi, né? E daí, outra coisa engraçada também, que quando eu cheguei lá em Bragança, eu pensei que lá não fazia muito frio. E aí, eu fui dormir, e meu amigo falou assim, Rafael, tem uma coberta lá na cama, eu sou muito friureto, sinto muito frio. Eu vou pôr a coberta lá na cama, e se você quiser, tem mais duas cobertas no guarda-roupa. Eu, beleza. Eu deitei, dormi, e passei muito frio de noite, fiquei com muito frio, assim, e acordei no outro dia gripado. Aí, eu acordei resfriado, assim, tossindo, com a garganta ruim. E falei assim para o Rafael, eu falei assim, nossa, Rafael, eu passei muito frio essa noite. Rafael, mas por que você não levantou e não pegou a coberta? Porque eu não levanto, pessoal. Eu passo a noite inteira frio, 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 e não levanto. Eu sou incapaz de levantar e pegar uma coberta. Se alguém não for lá e não me cobrir, eu não levanto, eu não sei porquê. Eu não levanto. Eu fico passando frio, mas eu não levanto e pego a coberta. E eu falei isso para ele. E no dia da palestra, eu pego e falo para o pessoal, pessoal, não briguem contra o frio, né? Se aqueçam, fica sempre quentinho. E meu amigo falou assim, Rafael, você passou frio lá em casa, então você estava se desmentindo, né? Eu falei, não, mas quando eu vou para um lugar que faz frio, por exemplo, aqui em Curitiba, eu durmo de agasalho, eu durmo bem aquecido, porque às vezes eu tiro a coberta de mim de noite, só que desde pequenininho eu já acostumei a dormir de agasalho, porque eu sempre tirava a coberta, então eu passava frio, então eu acostumei a dormir de agasalho, então eu não luto contra o frio, eu já ponho a tanta coberta que eu vou precisar, agora se eu pôr quatro cobertas e de agasalho, e mesmo assim eu sentir frio, eu não vou levantar, eu vou passar frio, né? Então, a regra fica, pessoal, a regra não há dica, para a gente ler os editais. Então, agora nós já estamos aí numa época que já começou a sair alguns editais, então pega o edital, muita gente fala assim, Rafael, como que é o vestibular aí da Federal do Paraná? Pessoal, é muito mais seguro você entrar no site das universidades e baixar o edital, o manual do candidato, leia o manual do candidato, imprima esse manual do candidato, se possível, estude com afinco esse edital, leia o que vai ser preciso, as matérias que mais caem, as matérias que menos caem, se possível baixe provas dessa universidade, entenderam? Faça isso, não confie nos outros, não confie no seu amigo que prestou lá dois anos, se não confie, vá lá você e baixe o edital, o manual do candidato, estude o manual do candidato, o edital, leia lá, com as suas próprias vistas, você vai ler e vai aprender, fazer as coisas. Então, eu sou muito perdido, pessoal, eu sou muito perdido, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou super perdido, que eu vou dormir e eu fico sem coberta, eu caio da cama, eu derrubo leite, eu vou comer, pessoal, eu sempre derrubo comida na mesa, é impressionante, não tem uma vez que eu como, que eu não derrubo pelo menos um grão de arroz, eu deixo o leite ferver e derramar no fogão, eu derramo o café no fogão, eu sou super perdido, eu sou super, eu acho que talvez por isso que eu consigo dar dicas e atingir o maior número de pessoas, assim, que eu acho que eu consigo atingir, porque eu dou muita dica que pega todo mundo, né? Eu gostaria, nesse vídeo agora, de mandar um grande abraço para um grande amigo meu, que é o Maxwell, que ele faz engenharia de materiais lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, é um grande amigo meu, gostei muito de ter passado uns dias lá na cidade dele, do meu outro amigo, que é o Guilherme, que é através do Guilherme que eu conheci o Maxwell, Maxwell, um grande abraço, muito sucesso, o Maxwell, ele está todo empolgado no curso dele, querendo ir fazer o Ciências Sem Fronteiras para fora do Brasil, né? Então, assim, eu queria mandar esse grande abraço para ele. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo o nosso vídeo, mais uma vez eu peço, quem quiser comprar o nosso livro, por gentileza, compre o nosso livro, né? Baratíssimo, baratíssimo, mais barato que uma pizza, eu acho. E a gente envia esse livro para qualquer lugar do Brasil, né? Por aquele preço que está lá na foto da minha fanpage, não é nada mais, você não precisa pagar o frete, é só você pagar aquele valor lá, e a gente envia o livro para você, e qualquer probleminha que der, a gente manda o livro de novo, assim, o livro vai chegar até você, isso eu garanto, tá bom? E para aqueles que já compraram o livro, e tiveram algum probleminha, e o livro não chegou ainda, e já faz algum tempo, por favor, né, pessoal, entre em contato com a gente, manda mensagem lá, não fica no Face, Rafael, 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 esperando eu responder, não, você já deixa a sua mensagem lá, porque aí ou é eu ou o meu amigo, vai lá e vai ler a sua mensagem, e vai encaminhar de volta, a mensagem para todos vocês, tá bom? Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aí gravando esse vídeo, eu estava com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo, sim, eu sempre falo que vocês já fazem parte da minha vida, eu não consigo mais viver sem vocês, e não estou sendo hipócrita em momento nenhum, entendeu? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, eu falei para ele assim, eu falei assim, olha, eu nunca vou deixar isso aqui, isso aqui faz parte da minha vida, se Deus quiser a minha família no futuro, quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou ter 30, 40 anos de projeto, porque esse projeto vai estar comigo, sempre, 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 tá bom? Então, pessoal, se cuidem todos, não vão beber, em excesso, beber um pouquinho pode, mas em excesso não, não vão fumar, não vão mexer com drogas, não vão entrar em caixa, pessoas que beberam, se cuidem o máximo possível, cuide muito a saúde de vocês, então é uma pessoa que ama muito vocês, e que não quer ver ninguém de vocês machucar, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem. E aí, e aí,